Continuando a falar de crises e problemas e da estiagem, segundo especialistas, o Brasil deverá passar por muitas dificuldades este ano e nem precisa ser muito especialista para ver as dificuldades imediatas que já estamos a vivenciar. A falta de chuvas compromete não só o abastecimento de água para a população, mas também a queda na produção de alimentos, de energia elétrica, além de provocar uma série de outros problemas agravantes para a nossa economia. O preço dos alimentos deverá subir ainda mais se a estiagem continuar. E a gente quer acreditar que a chuva não vai tardar em cair, mas é bom para aqueles que acreditam e queiram, possam orar, rezar e pedir a Deus para que ele mude essas perspectivas dias desse ano de 2015 que está só começando e promete dias que poderão ser muito difíceis.